Desde o último dia de 2016, o jornalista e apresentador Burrito JR não faz mais parte do time de contratados da Record. Ele que ficou na geladeira praticamente desde o final do programa da tarde no início de 2015, faz questão de mandar indiretas para emissoras e os contratados da casa em suas redes sociais ao compartilhar um tweet do jornalista Maurício Stisser, que criticava o tom de reality dado por Sabrina a sua gravidez. Brito acusou a escola de fazer tudo por dinheiro. Duro, ele disse que Sabrina passará vergonha. Tudo por dinheiro. Nem que seja preciso passar vergonha e correr o risco de revelar ao público que não há neurônios na caixola, disse.